Teu coração ninguém consegue compreender Teu sentimento ninguém pode desvendar Se alguém falar de Deus você não quer ouvir Mas hoje você vai ouvir Se uma emoção te toma irmão você não quer chorar Demonstra ser um homem forte mas no fundo a alma é fraca Se você fala todos tem que te ouvir Mas hoje você vai sentir No teu coração duro Hoje Cristo entrará E tua alma faminta Vai saber que Deus te ama Você vai chorar Um choro de alegria Teu coração saberá Que eu sou teu Deus e tudo morrerá Mudará Você vai chorar Um choro de alegria Teu coração saberá Que eu sou teu Deus e tudo mudará Teu coração ninguém consegue compreender Teu sentimento ninguém pode desvendar Teu coração de alegria Teu coração de alegria Obrigado.